meu celular, mas funciona bom, normalmente é uma melhor qualidade em geral. Sim, sim, é muito boa a qualidade, tá? Tá perfeito. Mas é um pouco perto. Perto, sim, sim. Porque eu tenho somente uma pequena como disc. Uma pequena mesa. Então, não posso, não sei, pôr, 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 pôr. Pôr, pôr, não posso pôr. Não posso pôr. Pôr, é como pôr. Exato. Pôr como subjuntivo, pôr. Na verdade, assim ó, com acento, pôr. É o mesmo de como pôr. Pôr. Ok, não posso ver algo, mas está bem. Ah, finalmente, um ano depois. Sim. Então, não posso pôr, como você disse. Sim, não posso pôr meu celular. Meu celular. Meu celular. Meu celular. Mais como lejo. Como mais... Mais longe. 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 Ok. Não posso pôr meu celular mais longe. Entendi, entendi. Porque sua mesa, certo? Sim. É muito, muito pequena. É como essa. Entendi. Não, mas tá bom. Dá pra te ver bem. Dá pra te ver bem. Tá bom. Muito bom. E como está esse novo computador? Isso... Esse computador. Esse computador. Isso. Ou isso. Esse. Esse. Esse é como this, não? Sim. Mas é um this masculino. Ah, sim. Mas é um this masculino. Mas isso é mais como that. É correto ou não? Como isso. Sim. Sim. Pode ser como that e algo mais geral. Sim. 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 É como isso. Não? Aham. Simulado em espanhol. Exato. Quando não é feminino ou masculino. Só isso. Isso. Perfeito. Exato. Ok. Entendi. Sim. Comprei um computador antes, não? Aham. Sim. Que eu tenho ainda. Que eu necessito, não sei, return. Regressar. Não sei. Hum. Devolver. Devolver. Sim. Devolver. Então, estou esperando para a empresa responder. Aham. Responder. Muito bom. Com informação. 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 Sim. Como eu posso devolver. Perfeito. É. Pero o meu outro outro. O outro. O outro. Que eu comprei. Não sei. Há 3 dias. Ou algo. Eu gosto muito. É. Muito. stops rápido e pequeno. É como minimalístico. Minimalístico. Perfeito. E funciona. Perfeito Eu gosto muito Muito novo Foi como 500 dólares Piu Como Por quase o mesmo O mesmo Piu Você diz como a mais Sim, a mais Mais É uma diferença Como Qualidade Ou algo No sistema E tudo É uma diferença Uma diferença Uma Uma diferença Uma diferença Não 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 Na 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 qualidade Muito bom Na qualidade Qualidade Na qualidade Exato Que bom Muito bom Muito bom E qual foi o erro Da Da compra passada Outra vez Teve um erro Erro Na compra passada No computador Antigo Como no primeiro computador Teve um problema Certo? Sim Nunca contigo Mas depois Em meus Em minhas Classes Aulas Em Chiva No Tinha 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 Siempre problemas Con A conexão Conexão Em meus Em minhas Aulas E Foi frustrante Obviamente No E Não Não Foi Todo Todo Tiempo Solamente Umas Vezes Mas Para mim Foi Um Problema Incluso Si Even if Mesmo Si Como Mesmo Si Foi Solamente Uma Vez Ou Dois Vezes Em No No Aula Em Uma aula Não sei Em uma aula Em uma aula Duas vezes Em uma aula Si Em uma aula E Também Porque Em mis Em minhas Lesiones Como Um Estudiantes 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 Estou Gravando E Cada vez La conexão Se Fui Bisogno Não Italiano Necesito Como Começar Outra vez E Muito Frustlante Sim Então Não É Decisão Como Fiz A decisão Fiz A decisão Fiz a decisão Devolver Esse Computador Entendi Entendi Muito bom E eles vão te devolver o dinheiro Ah De De Como se diz Não É o fato De fato De fato É Como Em Svezia Temos Algo Que Se chama Como Faktura E Tu Você Necessita Pajar Depois 14 Dias É Como Tu Recibes Tua Sua Coisa Mas Pode Pajar Depois Dois Semana Dois Semana Ok Muito bom Muito bom Pode Pagar 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 Então Então Não Não Pagiato Como In Pretetum Não Pagiato Ainda Não Paguei Não Paguei Não Ainda Exato Entendi Interessante Isso De pagar Só 14 Dias Depois Sim E Brasil É Impossível Não Você Paga Na Hora Sim Sim Mas Isso Funciona Para Todos Todas As Compras Online Depende De Tu Crédito Obviamente Sim Por Personas Normales Funciona Sim Pero Se Tu É Como Necessita Pagar 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 Um Milhão Del Estado Obviamente Não Funciona Normalmente Se Você Não Tem Muito Como Debt Like All Money Gividas Gividas Sim Funciona Por A Maior 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 Funciona Por A Maioria The Majority Para A Maioria Para A Maioria Para A Maioria Que Bom Que Bom Muito Bom Eu Nunca Tinha Ouvido Falar Desse Sistema De Pagar Depois Nunca 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 Acho Que Os Países Em Scandinávia Por Exemplo Acho Que É Com Entendi O que A Gente Tem Aqui No Brasil É Uma Política De Devolver O Produto E Aí Eles Devolvem O Dinheiro Ah Ok Certo Então Você Paga Recebe E Aí Não Gostou Tem Algum Problema Você Devolve E Eles Devolvem O Dinheiro Sim Exato Depende Também Também Possible Pagar Ao Inicio Receber 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 Mas Nesse Caso Nesse Caso Sim Nesse Caso Prefiri No Passado Preferi 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 Esperar Por Meu Computer Antes De Paguei Paguei Não sei Antes Antes De pagar Antes De pagar Sim Pero Estou Esperando Necessito La Informacion É Quase Natal Quase Natal Sim Por favor Eu Necessito Viajar Em uma Semana Sim Sim Exatamente E você vai Devolver Diretamente Para Acer Ou Ah Wait Oi Um Momento Finalmente Respondido Responderam Agora Observei Observei Ok Finalmente Respondi É É Bueno É Escrebi Outra E-mail Como Hoy Ah Ah Etiquete Ah Ok Tinge Todos Creo Ok Bueno Tudo certo Vou Hacerlo Antes Porque É Muito Muito Dinero Oh sim Con certeza É Como Minha primeira Era como No sei Un mil Doiscientos Ou Un mil Un mil Ciento Algo No E Outra No sei Un mil Quinientos Un mil Seiscientos O algo Ok Eu tenho Dois Computadores Muy Muy Caros Que Não Necessito Sim 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 Bom E aí Você Vai Levar Em algum Lugar Ou Eles Vão Buscar Desafortunadamente Como Se Diz Não Infelizmente Desafortunadamente Ah Sim Estava Pensando Infelizmente Infelizmente E Fortunadamente É como Felizmente Perfeito Felizmente Não Desafortunadamente Infelizmente É Na Dinamarca Ah Dinamarca Ok É como Compré De Una Empresa Aqui En En Svecia Pero A Empresa É como Hay Outras Empresas Como Como Cooporate Outras Então Outras Empresas Associadas Sim Exato E Outra Empresa É Na Dinamarca Então Necesito Send Mandar Mandar Muito bom Mandar Italiano Necesito Mandar O Paquete Pacote 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 A Dinamarca Provavelmente Mais Caro Pero É Melhor Que Eu Tenho Dos Computadoras E Não Posso Usá-lo Exato É Um Grande Problema Um Grande Problema Sim Sim Muito Bom E como Foi a Transição Do Mac Pro Windows Ah Frustrante Especialmente Com Meu Outro Computer Porque Porque Não Funciona E É Difícil Explicar Pero Posso Sentir La Diferencia Com Essa É É É É Mais É É Bom Fiz Não sei Well More Well Done Como Bem Feito Bem Feito É Mais Bem Feito É Como Pode Sentir Como que como o hardware está comunicando com o software melhor em esse computador sim e é muito menos um problema em esse computador é como tudo funciona sim a outra era rápida mas a conexão com o software e o hardware foi pejor pior pior como pior sim que bom muito bom e que bom que você conseguiu perceber esse defeito esse problema antes de viajar né eu necessito resolver o problema antes não não você percebeu como você notou esse problema antes de viajar ah é importante sim por exemplo se você vai para Colômbia sem perceber com o outro computador sem perceber depois fica difícil para trocar seria problemático né seria problemático felizmente 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 é por por podia não sei podia nesse caso pude eu pude sentir algo com a conexão muito muito rápido né sim eu fiz a decisão muito rápida de cambiar meu computador muito bom excelente perfeito e como foi esse fim de semana bom não não fiz muito não fiz muito não fiz muito ainda um pouco enfermo um pouco estranho não é quase duas semanas agora é como é como um refredio todavia ou como se diz resfriado resfriado não não é muito pero todavia não posso como treinar treinar sim é frustrante como duas semanas como se diz treinamento sim treinamento sim sim correto sim mas o que você sente é como o nariz garganta não muito é mais algo assim no nariz eu necessito como blow my nose dizemos as vezes as vezes sim a suar o nariz as vezes sim entendi bom recomendo diga 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 não dime recomendo que você coma muitas frutas muito legume para aumentar a imunidade claro 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 e não bebe cervejas não sei sim sem álcool por um tempo sim mas eu fiz antes provavelmente uma parte do problema que estava bebendo umas vezes quando estava enfermo talvez seja parte do problema sim provavelmente provavelmente sim provavelmente sim mas você normalmente fica resfriado no inverno ou não depende é é o é o fato de fato de fato não depende do que vem depois não pode ser o passado simples não fiquei doente por um tempo não fiquei doente por um tempo é muito extraño para mim usar simples aqui em todos meus idiomas é extraño é como mais como perfecto como em muitos idiomas aqui sim sim com certeza também em sueco inglês espanhol italiano todos tem o como have been perfecto sim perfecto um outro jeito que você poderia dizer uma outra maneira é não tenho estado ou não tenho ficado não tenho ficado doente ficado ficado é como ficar é o verbo ficar ficar não have been no have been ok é o participio também é possível não tem estado existe participio existe com certeza sim ok é como em italiano mas é pouco diferente não é sim como em italiano participio se chama passado próximo ou feito como eu fiz algo ou eu avuto eu avuto eu tive algo ok ok o fato é como o hecho em espanhol como é hecho é ok faz sentido faz sentido em português seria tenho fiz ou feito feito ah ok então tenho feito feito é o participio de feito é o participio de ficar fazer fazer ok tenho feito ok é bom porque às vezes é mais fácil de usar isso sim sim é muito usado ou não ele é usado num passado que continua certo então por exemplo eu tenho feito muitos muitos projetos essa semana eu tenho feito é como uma coisa que começou no passado mas continua certo porque a semana ainda não acabou então eu tenho feito muitos projetos essa semana é algo que ainda como é verdade exato ainda está acontecendo tenho feito como como necessito fazer algo agora antes e também no futuro como em tu exemplo talvez sim sim você pode dizer tenho então eu tenho me preparado para a viagem eu tenho me preparado para viagem eu tenho me preparado é como eu necessito preparar por minha viagem não like I have been preparing ok eu tenho me preparado ok 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 eu tenho me preparado pero no pero todavía no terminado exato não é terminado é algo que continua ok muito bom excelente mas de fato é um significado diferente do é hecho like have done é um pouco diferente sim porque é hecho algo e é terminado é como acabou sim sim perfeito muito bom e falta fazer alguma coisa ainda para viagem tem algum preparativo não eu necessito devolver meu computador de que mais necessito vender ainda meu macbook pero vendei sold vendi 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 mi mi playstation como a 30 minutos como 10 10 minutos antes ou antes 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 sim antes nossa aula oh muito bom perfeito pero no no receb receb recebi 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 no recebi como demasiado dinero como no se b bajo como el precio muchas veces como Eu abaixei o preço. Ok, muitos jogos. Exatamente. E finalmente ayer é provado de vender por 10 dias e ayer foi totalmente frustrante. Eu preciso viajar. Sim. E puse no Facebook Market outra vez. E abaixei o preço também um pouco. E finalmente ayer é como 10 pessoas. Acho que é provavelmente porque agora é como finalmente as pessoas são livres antes de Natal, por exemplo. E tem tempo ou tem tempo. Tem tempo de ver como Facebook ou comprar algo como na última última como se diz? Última. 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 Última minuto. Última. Última minuto. Última minuto. Perfeito, perfeito. Oh, eu não tenho um regalo para o meu filho. Dois dias antes, né? Antes do Natal, sim. Você sabe como as pessoas funcionam, né? Sim, sim, sim. Muitas vezes as pessoas estavam trabalhando, trabalhando, trabalhando sem tempo. Sim. E finalmente como livre. Sim. Muito bom. Mas foi um bom preço, 400 dólares. É um bom preço. Não sei. Não sei. Estou totalmente feliz com... Sim. Provavelmente com... com o Playstation, todos os jogos é muito dinheiro que eu compro. Por isso. Sim, sim. Eu imagino. 300... Vou ver. Uh-huh. 2... Ok. Em dólares, sim. Mais ou menos 400. 200. Pero provavelmente... Ou... Pagar... I have paid? Paguei? Paguei, sim. Probablemente paguei... mais de... Não sei. 1.300 ou algo, não? Com o Playstation ou todos... 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 Os... Jogos. Muito bom. Todos os jogos. Sim. Todos os jogos. Então... É. Pero... Não tem... Não tem mais. Então... Está bem. Sim. Um pouco... Pouco dinheiro é melhor que nada. Nada. Sim. É melhor que nenhum dinheiro. Sim. Eu entendo, sim. E é menos um problema, né? Como resolvido. 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 Como Solve. Ah, ok. Exato. Solamente o meu MacBook agora. O Mac. Ok. Você também vai vender no Facebook Market? Sim. Sim, sim, sim. Também o meu MacBook é melhor que a maioria das outras. E é mais barato e mais rápido. Mas ainda é difícil. Sim. É... ... É... Pero... Vou como... Abaixar. Não. Abaixar. 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 planos para o Natal? Quais são? Não tenho muitos planos, mas vou... não é encontrar, como Meet, como meu avô. Então, sim, eu vou me encontrar. Eu vou me encontrar com minha avó. Eu vou me encontrar com minha avó, não é? Minha avó, muito bom. Eu vou me encontrar com minha avó. Encontrar em espanhol é mais como encontrar uma pessoa na rua. Sim, sim. De repente, sim. Você pode dizer reunir também. Eu vou me reunir. Mas em português, encontrar não é como quando você vê uma pessoa como um plano. É planeado. Sim, são os dois significados. Pode ser um planejamento ou pode ser como encontrei. Sim, acidente. Reunir. Reunir também. Eu vou me reunir. Reunion. Como uma... Como um... Ah, sim. Também em espanhol, não? Reunion. 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 Como um meeting. Exato. Exato. Muito bom. E aí, o que vocês comem normalmente no Natal? Comem. 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 O que vocês comem? Ah, comem. Como... Comida. É difícil explicar em português, obviamente. Comida de Natal na Suécia, né? Comida de Natal. Como coisas normais. Coisas normais. Normais. Como ham ou como meatballs. Ok. Um milhão. Um milhão. Um milhão. E... Sim. É muito como... Não é muito... Saludável. Comina. Saudável. 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 Sado. Sada. Saudável. 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 Mas... Funciona por um dia. Mais ou menos. Mas... Mais de um dia, não. É... É... Como already. Já. Já. Sim. Já. É... Mais de um dia, é já... Como... Demais. Como... Já é demais. É... É suficiente com um dia. É... Como... Sim. Por... Um dia em um ano. Sim, claro, claro. Muito bom. Exato. Muito bom. E quando você vai dar o... O gato, o gatinho pra ela? Uh... Ah, ok. É... 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 Então... Vou... Vou... A... Aprender. É... Como... Bring her. Como tomar. Levar. Levar. Vou... Vou... É... Não... Minha gatata. É... 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 24 de dezembro, quando vou encontrar minha avó. É fácil, não é? Sim, sim, sim. E ela já sabe que você sabe. Muito bom, muito bom. Ótimo. E eu dei um Google na Calle 70 que você falou. Ah, Googleado? Sim, muito bom, muito bom. Muitas festas, não é? Sim, sim. Mas existem umas restrições, acho que... acho. Pelo Covid? Sim, não estou totalmente seguro. Mas como toquequera, não sei a palavra em português. Ah, como toque de recolher? Sim, como não posso ir todo o dia, como isso, não? Sim. Ou a partir de uma hora da noite você não pode mais estar na rua, algo assim, não é? Sim, também algo com álcool. Com álcool, ok. Não estou totalmente seguro, mas aqui temos restrições também. Bem, eu acho que depois do 24 de dezembro vai ter restrições de álcool e não... não podemos... pagamos. No futuro? Sim. Não poderemos. Poderemos. Não poderemos. Não poderemos comprar álcool depois às oito da noite, como nos bares. Ah, nos bares, inclusive. Sim. Sim, sim. É como... É como nazi Alemanha, agora. É como... É melhor que eu estou viajando agora. Porque é como... Oito... Não... Não... Agora não é possível fazer nada. É como... Quando... Quando era... É possível dizer? Quando era? Quando era? Muito bom. Quando era 10 da noite. Muito bom. Noite. 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 Quando era 10 da noite, foi ainda possível ir aos bares mais temprano, mais... Mais cedo. Porque... Foi possível... Foi possível ir como seis da tarde ou algo. Sim, perfeito. Todavia... Tempo para beber umas cervejas. Mas... Claro. Quando é... Oito... De la... Noite... É como... É um pouco demais... Para... Desfrutar, não? Sim. Sim. Um pouco... Como... Muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Exacto. Exacto. Não sei. Necesito... Começar... 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 3 da tarde. Sim. Como um alcoólico. Como um alcoólico. Sim. Sim, sim, sim. Sim. E... Você sabe como estão essas restrições em Medellín? Sim. Sei... O quê? Você sabe como estão as restrições em Medellín? Sim. Eu sei todas as restrições em Medellín. É... Como estão as coisas? Como... Não estou totalmente seguro. Eu acho que é algo que as barras estão fechadas depois das 10 da noite, por exemplo. Ok, ok. Sim, mas não estou totalmente seguro, mas eu sei que existe algo agora como entre Natal, como 24 ou algo, até o início de Enero, para como terminar ou deixar todas as festivas. As festas, todas as festas. Todas as festas que estão acontecendo. Acontecendo melhor. Acontecendo. Exato. Acontecendo em Colômbia durante Natal, porque é muito. É como os colombianos, eles gostam. Eles gostam. Os colombianos gostam. 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 Festejar. Eles gostam de festejar. Festejar muito em diciembre. Sim, com certeza. E por isso. Por isso. Perfeito. Mas eu acredito que em breve haverá vacina na Colômbia e aí os bares voltam a abrir. Em pouco tempo. Eu acho que sim. Sim. Veremos. 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 Sim, sim. Seria frustrante ir à Colômbia e não posso fazer nada, não? Não, mas eu acho que vai ser um curto período. Depois, melhor. Espero que sim. Sim. Perfeito. E já há vacinação na Suécia ou não? Não sei. Lido antes que... Sim. Unos países existem. Blá, blá, blá. Não estou seguindo. I'm not following. Seguindo. Sim. Muito. Porque não é muito interessante para mim porque não vou ter um vacino. Sim. Então não importa muito para mim. Sim. E outras pessoas querem ter um vacuna. Vacina. Vacina. Vacina que... Não sei... É criado como... Has been como created. Foi criado. Foi criado como... De mais rápido. Com... Com a normal... Seguridade. Está bem para mim Acho que eu posso Não sei, sobrevivir Sem a vacina A vacina Bom, de fato foi Criada em tempo record Sim, sim, exato Normalmente há Diferentes Passos, estacionas Com muita Seguridade Segurança Segurança para como Reach, como alcançar Alcançar, muito bom Alcançar ao próximo Nível Como Ao próximo nível, sim Pero Esta vez, não E para mim Ok, é bom Com a vacina É importante Saber que Existem riscos Também Sim E para mim, não Não quero Entendi Sim, sim Muito bom Mas vamos esperar que A vacina para os Mais velhos Sim Já diminuam as mortes Sim, sim Para mim, sim Claro Para as pessoas que são Mais velhas Velhas É mais importante É mais importante Claro O meu Mac Não Acho que Eu fiz A maioria Sentir-me Normal Em minha cabeça Seria interessante Também Não quero Ser Enfermo Mais Estar Não quero Estar Doente Sim Não, com certeza Vai ficar melhor Sim E você Vai Vai levar Roupas De calor Como Roupas De calor Roupas De calor Que significa Então, roupas De calor É como Roupas É como Clothing De calor É como For Hot weather Clothes Ok, como Lights Roupas De light Como T-shirts T-shirts Shorts De la praia Etc Sim Sim Obviamente Como Camisetas Camisetas Muito bom Não Muitas Muitas Roupas Mais Como Thick Pesadas Roupas Pesadas Sim Sim Mas Necessito Obviamente Como Unas Jeans Por ejemplo Sim Sim Não sei Se Dizer jeans Em português Sim jeans Como Calças Dizemos Calças 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 Ah ok Calças Exato Calças E Socks Calcetinas Como se diz Em português Meias Meias Porque Necessita Como Cambiar Todas As Palavras Como Mais Fácil Usar O Mismos Sim Eu entendo Mas Talvez Quem Talvez Não sei O português Nessa parte De roupas Foram Separadas Não Augusto É como Sim 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 Usar Ao mismo É Mais Fácil Eu entendo Eu entendo Ok Meias Meias Exato Meia Também É como Half Como meia Half De algo Exato Exato Sim Ok E Também Uma coisa Meia Meia Exato Uma coisa interessante É que também Usamos Seis O número Seis Dizemos Meia Seis Por quê? Porque é Meia Dúzia Como Half a dozen Aham Aham Ok Então Dizemos Meia Especialmente Quando estamos Dizendo Telefone Sabe Qual é Seu telefone A gente Fala o número E ao invés De seis Meia Dizemos Meia Ok Enfim Essa é só Uma curiosidade Ah Sim Sim Muito bom Ok E você tem Aulas Hoje? Não Como Professor Isso Não Não E estou Feliz Por Isso Por isso Sim Porque Estou Cansado Não Cansado Cansado Perfeito Cansado ainda Ayer Não Ontem Ontem Cinha Cinha Certo Ah Finalmente Cinha Cinha Muitas Aulas Como Quatro Oh Entendi E Uma Uma De Italiano E E Cinha Antes Una Contigo Também Pero Sim Cambie Mudei 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 A aula Porque Sabia Que Que Foi Demais Sim De um dia Então Foi melhor Cambiar Mudar A aula Sim Mudar a aula Ótimo Sim Exato E mudamos Você mudou Para o dia Vinte Para o dia Seis Eu acho De janeiro Sim Exato Porque Eu queria Unas aulas Como Não sei Próxima semana Ou A semana Depois Mas Tu Não Você Não Sim Tinha Não Tinha 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 Muitos Um horário Horário Perfeito Sim Eu quero dar uma Descansada um pouco Por uma ou duas semanas Sim Ok E aí depois Voltar Mas depois Em enero É como normal 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 Ok Ok Mas porque Eu acho que Solamente Essa semana Uma vez Não? E La semana Próxima Não temos Nada Acho que não Porque tu não Tempo En la próxima Sim Eu tenho Eu tenho horários Dia 28 E 29 Ok Mas é Solamente 28 28 E 29 Sim Mas 29 É sua viagem Né? Ok Temos 28 28 Exato Não Eu tenho Tenho Horário Mas nós Não temos Aula Ok Creia que Um Ok Quizás Podemos Encontrar Uma La próxima Semana Ok Podemos E La semana A semana Depois La próxima Sim Quero Muitas Porque Solamente Uma E uma La próxima E Como En Dois Semanas Sim Quero Quizás Cinco En Uma Semana Sim 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 É possível Sim Acho que sim Acho que sim Porque Quero Enfocar Em Português Por Uma semana Perfeito Perfeito Ok Posso escrever No Skype Claro Claro Perfeito Muito bom Muito bom Pontos Obrigado Pela Conversa Um Bom Natal Ah Também Para Para você Também Para você Sim Para você Também Sim Muito Obrigado E Nos vemos Na próxima Sim Nos vemos Amigo Tchau Até Tchau 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 Tchau